Um homem morreu no hospital Zona Sul de Londrina. A informação inicial é de que ele teria sido levado por terceiros neste final de semana, após ter sido esfaqueado em frente a um bar, em frente a um boteco localizado no Jardim Itapuã, também na Zona Sul da cidade. A polícia agora está fazendo levantamentos para tentar descobrir quem foi que meteu a peixeira e infelizmente, apesar do socorro que foi dado, a rapidez com que os amigos levaram para o hospital, ele não aguentou e faleceu. Camargo deu entrada aqui no necrotério do Instituto Médico Legal, o corpo do Franklin Rodrigues de Oliveira. Esse homem estava internado no hospital da Zona Sul de Londrina. Ele que foi levado lá por terceiros após ter sido esfaqueado. De acordo com informações do boletim da polícia, esse homem estava na companhia de uma mulher quando eles decidiram parar no estabelecimento comercial, um bar. O homem teria descido e na frente desse estabelecimento teria discutido com um homem que já tinha uma bronca antiga. No dia anterior, eles já tiveram uma discussão. E foi durante essa outra discussão que o Franklin acabou levando uma facada no tórax. A mulher que estava com ele no carro, gritou, pediu por socorro o autor das facadas. Fugiu num veículo Gol da cor branca. O Franklin foi levado lá para o hospital da Zona Sul e não resistiu aos ferimentos. O corpo foi trazido aqui para o necrotério do Instituto Médico Legal. Agora, cabe à polícia civil investigar o caso e localizar o autor desse assassinato na Zona Sul no final de semana. Camargo.